Quem começou o Weikikola? Você já deixa o início ou você entrou no meio da parada? Como é que foi a tua entrada e quem tava no elenco? Como é que foi essa parada aí? Eu entrei no Weikikola em 2013, né? Foi o elenco... Original, né? Original, né? Primeiro. Com Paulo, Gustavo, Samanta Timutz, Marcos Magela, Cacau Protássio, Catarina Abidala, Fiorella Matej, na época também, esse era o elenco original. Eu já saí do Weikikola tem quatro anos. Você saiu? Mas está aí passando até a hora. Porque eles reprisam todos os dias e repetidamente, e os episódios mais legais eles reprisam mais, então vai ficando. Eu tava falando que você fez a última temporada aí em Miami, que o Paulinho Gustavo não fez, depois gravou no estúdio, que você quando saiu do Weikikola ele também saiu, ele parou. Foi. E eu tô dizendo, como a gente vê o Weikikola todos os dias, agora, porra, na Globo passa o Weikikola todos os dias. É uma coisa impressionante. A gente tem, por exemplo, eu não sabia que você tinha a série do Weikikola, pra mim você tava no Weikikola. E o Paulo Gustavo, ou Rabela, a impressão que dá é que ele nunca morreu. É verdade. A gente assiste, é uma sensação tão louca. E ontem teria sido o aniversário dele, né? Ontem ou anteontem. Ah, é? É. Mas veio muita gente botando coisas no Instagram. Não é uma sensação louca, assim, você quando assiste uma coisa tão viva, assim, uma coisa, né? Assim, aí você fala, caramba. Ele produziu muita coisa, né? Muita coisa e ele ficou muito no imaginário da comédia popular, né? E tem muita referência dele, né? A gente vai captando também. Ele foi muito importante, né? É, pra comédia brasileira. E tem muita coisa, ele fez muita coisa. Então tá gravado e o show reprisa também bastante, né? É, a gente fica ali. E tem filme que passa novamente. É, os filmes dele... É incrível, né? Ele nos deixou no auge do sucesso do cinema, quando ele atingiu mais de 11 milhões de... Record, né? É, de venda de bilheteria. De venda de bilheteria. E foi um recorde, assim, uma coisa... Foi, foi de cinema brasileiro. Eu acho que foi a maior bilheteria aí até então. Pelo menos dos últimos tempos, com certeza. Pois é, pois é. Teve o... O... O Tropa de Elite, essas coisas, mas eu acho... Como é que era o teu relacionamento com ele, assim, lá na... Tinha muita treta lá, nos bastidores? Porque tinha muita treta lá o... Fofoqueiro, velho. Não, não. Fofoqueiro pra que uma seta que eu já quero me explanar aqui. Não é fofoqueiro. Gostoso, bacana, aprazível. É só lembrão. Eu já vai catucando lá. Não, não. É férgio obrão. Não, não é fofoqueiro. É que, porra, eu tô sabendo que lá nos bastidores do Vai Que Cola... Todo mundo se odeia, irmão. Era uma confusão do caso. Lá ninguém se suporta. Era uma confusão do caso. Mas rolava mesmo isso, não? Mas eu tinha uma tinta braba, eu tô sabendo, pô. É muita convivência, meu irmão. É que nem família, cara, entendeu? Você passa a conviver muito tempo, aí vai rolando umas treta, mas é tudo com muito carinho, né? O pessoal se respeita e tal. É assim, dá uma voadura no outro, mas é com amor, entendeu? O pau come. O pau come, é mesmo, eu tô sabendo. É tudo com muito amor. E é engraçado, assim, porque é difícil, às vezes, quando... Quando é um fracasso, é um fracasso. Aí, beleza, todo mundo vai... Foi um fracasso. Quando é um sucesso, administrar o sucesso é muito louco, né? E o artista também tem essa coisa da vaidade, de coisa. E... Então, é difícil assegurar cabeças.